O Lombardi é a sua vez, Lombardi. Pois não, Silvio, hoje é domingo, é alegria, vamos sorrir e cantar. Isto sim, é a tradição. Olha que glória, que beleza de destino, pra esse menino, Deus exemplou. Ele cresceu, ele venceu, vivi sorrindo, com muito orgulho, foi camelô. Nasceu na Lapa, no Rio de Janeiro, esse artista é o enredo da nossa tradição. Foi do rádio, minha gente, hoje na televisão, foi o patrão, faz o dia mais contente. Alegria do povão, qual é o prêmio Lombardi? Diz aí, qual é a música? Quem sabe, canta aí, quem quer dinheiro? O aviãozinho vai subir, qual é o prêmio Lombardi? Diz aí, qual é a música? Quem sabe, canta aí, quem quer dinheiro? O aviãozinho vai subir, minhas colegas de trabalho, que beleza de auditório. Abre a porta da esperança, é namoro na TV. Boa noite! Boa noite, Cinderela. Eu gosto, eu gosto! Gosto de você, em nome do amor, eu quero morrer de prazer. Laiá, laiá, oi! Laiá, laiá, oi! É um baú de felicidade, vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É domingo, é alegria, Silvio Santos, vem aí! Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É domingo, é alegria, Silvio Santos, vem aí! Olha que glória, que beleza, de destino, pra esse menino. Caralho bonito! Meu desejo, ele venceu, ele venceu, vive sorrindo, com muito orgulho. Foi caralho, nasceu na barba, do Rio de Janeiro, esse artista é o enredo, da nossa tradição. Foi do rádio, minha gente, hoje na televisão, foi patrão, faz o dia mais contente. Alegria do burlão, qual é o prêmio, não vá te dizer aí, qual é a música, quem sabe, canta aí. Quem quer dinheiro, o apielzinho vai subir. Qual é o prêmio, não vá te dizer aí, qual é a música, quem sabe, canta aí. Quem quer dinheiro, o apielzinho vai subir. Minhas colegas de trabalho, que beleza de auditório, abre a porta da esperança, é namoro na TV. Boa noite! Boa noite, Silverela. Eu gosto muito. Gosto de você. Em nome do amor, eu quero morrer de prazer. Laiá, laiá, oi! Laiá, laiá, oi! É um baú de felicidade. Vamos cantar, vamos brincar, vamos sorrir. É domingo, é alegria. Silvio Santos, vem aí. Olha que glória, que beleza de destino, pra esse menino. Deus recebou, ele cresceu, ele venceu, vivi sobre isso, sim. Com muito orgulho, foi cabelo. Nasceu na lava, no Rio de Janeiro.